E aí, você está vivendo o tão temido primeiro ano de casamento? Já pensou em divorciar? E agora? O que fazer? Esse é o assunto de hoje, vem com a gente! Fala galera, aqui é o Janilson Viana E eu sou a Priscila Mello Viana e que bom ter você aqui mais uma vez com a gente! É isso mesmo! E o Vida Sentimental Relevante de hoje, nós preparamos aí um vídeo para os recém-casados Aqueles que estão vivendo o primeiro tão temido ano de casamento E a gente aprendeu algumas coisas, a gente venceu esse primeiro ano E a gente está aqui para compartilhar isso Algumas lições preciosas que a gente extraiu desse tempo Que eu acredito que vai abençoar a sua vida E vai te edificar desse tempo Sim, se a gente pode iniciar esse vídeo Para trazer aqui o Expectativa e Realidade Com Expectativas Frustradas e Realidades Vivenciadas Verdade! Porque acaba que quando a gente está nessa fase de namoro, noivado A gente idealiza um casamento E a gente idealiza o casamento perfeito O casamento dos sonhos Obviamente você quer viver o melhor Do seu, da sua vida a dois Daquilo que você sempre sonha Principalmente as mulheres Desde os 15 anos, velho Na festa De 15 anos você já sonha o seu príncipe Enfim E eu entrei achando que tudo seria mil maravilhas Porque eu casei com o homem de Deus Ele não ia brigar comigo Eu não ia ficar chateada com ele Afinal, era um casamento dos sonhos de Deus Por que que eu iria me frustrar Com casando com o homem que Deus me deu? Mas gente Antes de eu ter essa ideia assim Bem fantasiosa Eu precisava entender que nós somos seres humanos E como seres humanos Nós estamos susceptíveis a erros, a falhas Estamos em construção E principalmente A gente, somos criações de férias Ele, o Janinho do Mundo e eu Foi criado num tipo de família diferente E eu fui criado num tipo de família Completamente diferente E juntos, né? Nós mesmos Unimos E aquelas duas pessoas Trouxemos essa cultura de cada um, né? Da sua casa Exatamente Então assim A realidade é totalmente diferente Daquilo que você imagina Então já inicia esse vídeo Com isso no seu coração Quebra todas as suas expectativas E lança pra Jesus E deixe ele construir o casamento perfeito Um sonho ideal de Deus pra sua vida Verdade A gente casa assim A Priscila falou dessa síndrome, né? Da mulher, do corpo de fadas Mas o homem tem também, assim É uma síndrome, por exemplo Que vai ter sexo todo dia E a gente vai saber que na verdade Não é nada disso, né? Essa questão de cultura de família Eu aprendi que você pega o creme de tal E desde lá de baixo você usa A Priscila já Isso no início do casamento Era tão pequeno Mas se tornou algo tão grandioso Até que a gente precisou Abrir mão Dessa cultura Pra gente criar a própria cultura Da nossa casa Da nossa família Porque a Bíblia diz Que tornarão uma só carne E é tão legal Que não se tornam uma só carne Só quando capa Vão se tornando uma só carne Ao longo da vida E a gente tá nessa caminhada até hoje A gente ainda tem desafios E muito, né amor? Mas a gente tem aprendido A lidar com esses desafios E eu acredito A gente até falou Em um outro vídeo anterior Sobre a fase do encanto Do desencanto E da maturidade Então eu acredito Que isso é muito válido Porque quando a gente chegou Da nossa lua de mel A gente já viveu A fase do desencanto, né? Chegou o boleto pra pagar Aí você vê que A mulher diz Não é aquela que você encontra Quando você vai namorar Maquiada Toda bonitinha Você já encontra Com a mulher Com a juba do leão Acorda, né? Então é Totalmente normal isso Mas Deus quer nos levar A um lugar de maturidade E a pergunta Que não quer calar é O que fazer Nesse tempo? O primeiro ponto é Ser perseverante Gente É claro que As discussões Os desentendimentos Vão acontecer Mas isso tem que ser Uma tendência, sabe? Não é algo rotineiro Então Persevere Em acertar Por mais que você Seja falho Em alguma atitude sua Ou então O seu cônjuge Errou com você Persevere em amar Em acreditar E a não desistir E seguindo Uma linha Disso que você Está falando Também O que a gente Aprendeu É se recusar Desistir um do outro Porque a gente Muitas vezes Tem a tendência De Quando chegou A primeira crise E tal Ah, já aquela mulher Não presta mais Já quer logo Divórcio A gente vê muito isso A gente já Atendeu pessoas Que no primeiro mês De casar Já queriam Desistir de tudo E a verdade É que nós Precisamos se recusar Desistir um do outro Se Deus nos deu Um pro outro Nós temos que Perseverar Estarmos juntos É aqueles votos Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Na riqueza Na pobreza Com juba de leão Ou sem juba de leão É perseverar Outra coisa Muito importante É alinharem A vida com Deus Ah, verdade Como isso é fundamental E eu sei que Do decorrer do dia A rotina do marido Da mulher Pela rotina do trabalho Dos afazeres diários Com a casa Com os filhos Os cônjuges Que já tem filho É difícil mesmo Conciliar o tempo As prioridades Mas olha Você continua tendo Os mesmos As mesmas 24 horas Do seu dia Verdade Então dedica um tempo Do seu dia Com o seu cônjuge Para ter leitura Da palavra Para fazerem oração Juntos Para jejuarem Uma prática Que a gente Tem adotado No nosso casamento Que tem sido Tão abençoador Para a nossa vida E que vale a pena Compartilhar com você É Jejue Juntos Sabe A gente Estabelecer pelo menos Uma vez na semana Para a gente Jejuar em prol Do nosso casamento E como isso tem sido Fortalecedor A gente fez um tempo 40 dias De oração A gente Todos os dias Meio dia A gente estava ali De mãos dadas Mesmo Às vezes Teve dia Que a gente estava Emburrado um com o outro E a gente não queria Se falar muito Mas a gente estava ali Com o nosso propósito De mãos dadas Orando Buscando a Deus É isso mesmo E é tão legal Porque eu lembro Que no início Do nosso casamento A gente estava Discutindo muito E tal E de repente De repente Assim Buscando o Senhor Teve um dia Que eu fui orar E falei Ah Deus Por que eu estou brigando Tanto com ela E tal E o Senhor Me deu uma palavra Ele me disse Naquele episódio Em que José e Maria Esquecem Jesus No templo E de repente Eles tem que Como casal Juntos Voltarem E buscarem Jesus De novo E o Senhor Falou comigo Que muitas vezes Nós estávamos Esquecendo Jesus No templo Deixando Jesus Só lá Para os dias de culto E não estávamos Trazendo Jesus Para a nossa vida diária Para a nossa Para a nossa mesa Para a nossa comunhão Como casal Então nós Procuramos Refazer a nossa vida Recalcularmos a rota E voltarmos Literalmente Buscando o Senhor Juntos Uma outra dica Importantíssima Essa é muito importante Gente Preserve a intimidade sexual É isso mesmo O diabo vai fazer De tudo Para tentar Atacar Essa área Da sua vida A primeira Se um casamento Está ruim Pode saber Pode saber Que a primeira área Que o diabo Ataca É a intimidade sexual A bíblia nos diz Lá em 1 Coríntios Capítulo 7 Que a mulher Tem que dar Ao marido E o marido Da esposa O que é devido Ou seja Está falando ali De vida sexual Nós não podemos Nos privar Um ao outro Aí a mulher Fica com dor de cabeça Com isso Independente disso A intimidade sexual Do casal Precisa existir A intimidade sexual Inclusive É o termômetro Do casamento Procure Não deixar Que isso se esfrie Que isso caia na rotina Sabe Se reinvente Busque do Senhor Essa intimidade sexual Peça ao Espírito Santo Para realmente Aquecer o seu leito A gente até costuma orar Senhor derrama vinho novo No nosso leito Porque isso fala De um casamento Abençoado Saudável E realmente É um casamento Pleno De propósito Não permita Que a sua intimidade sexual Seja roubada Seja maculada Em nome de Jesus Persevere Na sua intimidade sexual Persevere Em fazer Do seu leito conjugal Um manancial Como diz lá Em provérbios 5 Diz que Seja bendito O teu manancial E Ame a sua esposa Que os seios Da sua esposa Dissar assim É até algo incrível Que a gente Vê muito O diabo Ele parece que sobra Na libido sexual Dos namorados Falando assim Façam sexo E quando Os casais Têm que fazer sexo Não fazem sexo Parece que é uma coisa Assim Contraditória Então assim Vamos viver o que é Para se viver Como casado Faça bastante sexo E vale lembrar Principalmente para as mulheres Que o fato de você Estar chateada Não impede também De você Ter ali A sua intimidade Com o seu marido Glória a Deus Algo que eu Tenho aprendido Viu Irmãs Mulheres de Deus Sabe Relacionamento E é tão legal Porque quando a gente Teve no início Esses conflitos A gente Sempre procurou O nosso pastor Que fez até o nosso casamento Pastor Thelma Martinelli Ele sempre nos ajudou Muito nisso E eu me lembro De um dia Em que A gente Brigado muito Eu sendo muito grosso E ele falou assim Olha Fica no seu quarto E vai buscar Jesus E deixa ela na dela E como que Essa lição Que eu aprendi Naquele dia Tem valido a pena Todas as vezes Que a gente se desentende Nós vamos ambos Para os pés do Senhor E na hora da calma Na hora da tranquilidade A gente procura Sentar e conversar Sobre isso Então essa é uma dica Valiosa Importantíssima Bom Algo importantíssimo Também é Assumirmos Realmente Não só O estado civil De casado Mas as responsabilidades Da vida de casado Tem muitas pessoas Que se casam Mas continuam Com uma mentalidade Solteira Uma mentalidade Individual É só para mim É eu no centro E na verdade O casamento Que a gente mais Tem que matar É o eu Né A gente costuma Ouvir muito uma frase Que não É para casar Para a gente ser feliz Mas para fazer O outro feliz E eu quero ir além Case sim Não para fazer Apenas o outro feliz Porque essa é a sua missão De vida A minha missão De vida É fazer a Priscila feliz Mas mais do que Fazer a Priscila feliz A minha prioridade É fazer Jesus feliz Através do nosso relacionamento Então Muitos homens Casam E querem continuar Tendo aquela vida De futebol A semana inteira Sem estar Em comunhão Com a mulher Sabe Querem se casar E não pagar a conta Querem conservar Aquela vida De solteiro Então meu irmão Para que você casou Sabe Temos que manter Um casamento Realmente reto As mulheres também Querem se casar Querem ser dodoquinhas Lá Ficar fazendo um E não lavar louça Você casou É para lavar louça Também Vem um combo Todo Sabe É Então ficar muito Na casa dos pais Sim Ou então Querer ter uma vida De solteiro Chegar do trabalho Deitar no sofá Muita colegada Né É claro Que casamento Não é escravidão Que um tem que ser O serviçal do outro Obviamente que não O marido Tem que ajudar Nas questões da casa A mulher Tem que ser Sabe Entendendo também O tempo do marido Ambos Eles entenderam O papel De cada um Para ter Esse Para viver Um casamento De maneira tranquila Saudável Pacífica E é isso Precisamos Sabe Paulo fala Sobre renovarmos A nossa mente E nós precisamos Renovar a mente Com o padrão De casado Sabe Buscar realmente O que é de responsabilidade De um homem casado O que é de responsabilidade De uma mulher casada E assim eu tenho certeza Que a gente vai viver Os padrões E as coisas certas E uma coisa Quando a gente cumpre princípios Deus cumpre promessas Sim E quando a gente cumprir isso Eu tenho certeza Que Deus vai Abençoar o nosso casamento Os casamentos De uma forma Com promessas De durabilidade De amor De bênçãos Mesmo Porque a bênção dele Enriquece E não traz consigo dores E a última chave é Amar é uma decisão diária Pode parecer que Essa frase Virou um clichê Mas é algo que Se a gente não aplicar É tão fácil A gente ter O amor Se esfriando Sabe Verdade Porque se a gente Não compreender Que amar é uma decisão Quando vier a primeira situação De desespero No relacionamento Uma confusão Que começou De uma pedrinha Pequenininha Você É tão fácil A gente Levar isso Para um escape De divórcio De sair da casa Sim De cometer qualquer situação Que pode ser Um caminho sem volta Então entenda Que amar é uma decisão Você casou Então você precisa Olhar para o seu marido Olhar para a sua esposa E olhar para ele Com os seus olhos de amor Sabe Uma coisa que a gente Sempre fala muito Pega Tenha memoriais Verdade Pega ali as fotos Do seu casamento As cartinhas que você Mandava para ele No início do relacionamento Que você mandava para ela Um presente Um perfume Reviva aquele momento E reviva aquele momento Porque é importante Você construir Essas memórias afetivas E olhar para aquilo E falar assim Meu Deus Não é por conta De uma situação dessa Que eu vou desistir Do meu casamento É por conta disso Que eu vou gritar Socorro Não O seu amor é muito maior Do que qualquer discussão Hoje Você pode estar brigando Mas amanhã Olha para você ver A vida que você levou Para chegar até aqui Não vai ser por conta Dessa situação Que você vai impedir De construir Um futuro ainda mais lindo Que Deus tem para você E para o seu marido Ou para a sua esposa Então entenda Que amar é uma decisão diária E é tão legal Falando sobre os memoriais Porque muitas vezes No nosso dia a dia A gente não vai ter Esse amor emocional Nós vamos ter Um amor mais racional Eu preciso amar a Priscila Porque eu casei com ela E é uma decisão diária Mas se você quer Que aquele amor emocional Reviva Aqueles frios na barriga Aquela coisa toda Sabe Busque memórias Daquele tempo Em que você tinha Esse amor emocional E faça reviver isso E foi até algo Que aconteceu também No nosso casamento Eu me lembro Eu me lembro Que com três meses De casado Eu fiquei assim Meu Deus do céu Será que eu ouvi O senhor direito Que confusão que é Será que eu casei Na hora certa E eu me lembro Que naquela madrugada Eu acordei Bem triste E bem revoltado Porque a gente tinha discutido E o senhor falou comigo Abre o guarda-roupa E quando eu abri Tinha uma caixa De cartas Que eu guardava Desde solteiro Que a Priscila Foi me presenteando Ao longo do relacionamento E o senhor mandou Que eu relesse Aquelas cartas E quando eu relia Aquele amor emocional Voltou Sabe E se uniu Ao amor racional E aqui estamos nós E acontece isso sempre A gente sempre está Edificando memoriais Ao longo da nossa vida A dois Para que realmente O nosso casamento Seja um casamento De propósito Um casamento pleno Então nós queremos Realmente te incentivar A viver Um casamento Segundo a vontade de Deus Amém Em nome de Jesus E olha Espero que Se você está gritando aí Socorro Porque você está vivendo Um momento de muita Tribulação De gaste emocional Está sofrendo Aí no seu casamento E já acha que A primeira válvula De escape É o divórcio Não Calma lá Aplica tudo isso Que a gente falou Eu sei que Às vezes Falar A teoria é fácil Mas a prática é penosa Mas deixa Faça isso cada dia Sabe Como gotas Assim Seja um alvo Uma meta A ser seguida Tem um alvo Metas E eu quero que você Volte aqui depois Nos comentários Falando pra gente Como que o seu casamento Vai se tornar A partir de uma decisão sua É isso aí E esse foi o vídeo de hoje Espero ter Abençoado a sua vida E você que ainda não é inscrito No canal Se inscreva Dê o seu like Compartilha Ativa o sininho Deixa os seus comentários E vamos espalhar essa mensagem Em nome de Jesus Que você venha viver Uma vida sentimental Totalmente relevante Beijo Até o próximo Tchau 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 Tchau